Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira de noite, o Marquinhos chegou do trabalho. Tem mais ou menos uma hora que você chegou, né Marquinhos? Porque a gente estava gravando o vídeo da compra do mês, mostrando as nossas compras do mês pra vocês. Vai ser um vídeo antes desse. Então quem não assistiu o vídeo da nossa compra do mês, corre lá pra assistir. E agora o Marquinhos está aqui colocando os ovos no lugar. E a gente estava aqui decidindo o que a gente ia fazer pra janta, né Marquinhos? E decidimos que vamos fazer Noite do Pastel. Vamos fazer o pastel da família Oliveira e vamos gravar pra vocês aqui a nossa rotina da noite. A gente fazendo o nosso pastel. Fala Marquinhos. Oliveira de Pádua. Oliveira de Pádua, porque o Marquinhos não tem Oliveira. Oliveira é meu. Aí ele fica, não, você não pode falar que é família Oliveira, porque eu não tenho Oliveira. Ele tem Pádua. Nome bonito também, Pádua. Diferente. Italiano. Italiano. Olha como o Marquinhos está chique. Nada de italiano ele tem. E vamos começar aqui a organizar as coisas do pastel. Olha que lindo. O que? Um monte de ovos? Muito bonitinho, olha. Muito bom. Bom, quem veio primeiro? Ovo ou a galinha? A galinha. Responde aí, gente. A galinha, Marquinhos. Não, deixa o pessoal responder também. Responde. No comentário. No comentário, Manuel. No comentário, Manuel. No comentário. Aham, no comentário. Pra falar o que? Quem veio primeiro, então? Eu acho que foi o ovo. O ovo? Vocês estão falando que foi o ovo, né? Foi a galinha. Foi a galinha. E quem botou o ovo? O ovo que era para o ovo. Não, era a galinha que bota. Não. Porque é um ovo que veio com a galinha e a galinha que o ovo. Não. O ovo é cabeludo. Marquinhos aí, vai para cortar o cabelo no sapo. E quem botou o ovo? É o dinossauro. Ah, então. Dinossauro. É que foi uma galinha, uma espécie de raro. Mas aí, esse debate vai até amanhã. Mas quem botou o ovo, foi a galinha, é só o rex. Não. Tá, disse, não é errado. Mas queria lá, Marquinhos. Foi, amor. É o tempo do dinossauro. Foi. Marquinhos também é bem. Eu e o Manuel estão cabeludos. Porque como os barbeiros não estavam abrindo, eu não estava tendo como cortar o cabelo do Manuel. O cabelo do Manuel vai ficar igual do mar. É muito rápido. Não, mas eu gosto de ficar assim. É, ele não gosta de cortar o cabelo. Vou começar fazendo aqui o tempero da carne moída. Vou usar molho shoyu, orégano, alho. E aqui nesse potinho tem cheiro verde e quento. E vou usar também o sal. Já vou colocando tudo aqui diretamente na panela. Espera aí, maninho. Eu vou colocar duas folhas de louro também. Já vou levar direto pro fogo. Porque o Marquinhos tá morrendo de fome. Agora que a carne já deu uma refogada, eu vou colocar uma colher de margarina, que faz toda a diferença na carne moída. Uma colher bem caprichada. E vou colocar também o molho de tomate. A carne moída ficou pronta. O Marquinhos provou, falou que tá gostosa. E agora a gente vai abrir aqui o pastel. Na verdade é a massa do pastel. E vamos colocar também requeijão. Esse requeijão aqui. Aí tinha um pedacinho de queijo. Esse aqui é queijo prato, né? Isso. Um pedacinho de queijo prato a gente vai colocar também junto. E vamos fazer o misturadão de carne moída. E vamos fazer o misturadão de carne moída. E essas massas assim de rolo parece muito com o pastel da feira. O sabor da massa. Porque da feira é assim mesmo. Aquecer rolo assim. Aí eles vão cortando tudo do mesmo tamanho e fritando. Você gosta, amor, de pastel de feira? Eu não gosto muito de pastel de feira, não. Não sei por quê. Conta pra eles, Marquinhos. Quando eu como salgado na rua, pastel de feira, coxinho. O que que acontece? Eu fico com piriri na hora. É instantâneo. Eu como, passa dez minutinhos. Eu tenho que correr pro banheiro porque me dá piriri. Aí eu quase nem como essas coisas assim na rua. Marquinhos não. Marquinhos come. E o óleo já está quente. Marquinhos colocaram até uns pedacinhos de massa ali que quebrou. E eu vou já começar a fritar. Aí eu tô fechando. Vou fechando e vou já fritando. Marquinhos. 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 e aí E aí Emanuel tomou aqui o banho para poder lanchar aí eu vim aqui para poder dar ele hidratante ele tomou boi sozinho que ele já tá grandinho e eu joguei foi dançar tudo no chão aí eu só passo o creme no meu cabelo dele dois horas para ele passar porque senão ele exagera ele passa deita a conta né mano vai pode passar ae no love like a real love but it goes so fast all tied up like a captive i want you used to pay to my love life standing on rainbows playing me cool i've been focusing ages and i'm no patience so won't you please stay a bit longer you're making me stronger agora ele já tá cheiroso e limpio pra poder lanchar e dormir né mano vai dormir cedo hoje já fritamos bastante pastel eu acho que mais uma remessa já é o suficiente pra gente poder lanchar mas que veio até que tirar que eu tô falando com vocês e deixando o pastel ali torrar e a Evelyn e a Emily veio ajudar também a fechar o pastel porque tava demorando muito porque como tava fritando não tava dando pra fechar o pastel o Marquinhos tava recheando elas estão aqui fechando e tá passando água na bordinha do pastel porque tava abrindo tudo então deixa eu terminar aqui de fritar porque o Marquinhos tá ali botando recheio os pastéis ficou pronto e ficou todos bonitinhos ó não queimamos nenhum porque pastel é danado pra queimar aí sai todo mundo da toque tava todo mundo o Marcos tava vendo live a Evelyn tava ajudando aqui fazer o pastel mas antes tava vendo série lá no quarto e a Emily tá vendo série aqui na sala vamos forrar a mantinha aqui na sala pra gente poder lanchar então vamos lá pegar nossa mesa já tá pronta e vamos pegar o pastel o Marcos tá até pegando e falando ninguém nunca vai saber tá catando né teu pai viu pega o refrigerante filho vamos sentar lá na sala filha porque na banqueta não dá todo mundo então a gente tá preferindo sentar a gente tá preferindo sentar aqui na sala quando a mesa chegar que vai ficar melhor que vai dar pra todo mundo sentar na mesa se inscreva realmente no canal oi já tá oi oi você oi oi a Meu ajudante para poder tirar as coisas aqui do lanche hoje vai ser o Emanuel. O Kleber está ali jantando também. Vamos, Emanuel. A Emily também? A Emily também vai ajudar. Então vamos organizar aqui as coisas que a gente usou para o lanche. A Emily também vai ajudar. A Emily também vai ajudar. A Emily também vai ajudar. varrei aqui o chão da sala porque em torno a carne moída e já tava dando muita formiga e eu e o Marquinhos dormi aqui na sala senão de noite a gente sofre com as formigas mordendo a gente ó, os amigos, o companheiro o Kleber ele é muito companheiro, muito carinhoso com todo mundo da casa, a gente chega assim perto dele ele já se abre todo pra ganhar carinho Klebinho é muito carinhoso, tá cheio de sono chega essa hora assim, depois de oito e meia, nove horas o Kleber apaga e eu vim aqui pegar o tripé pra levar vocês lá pra cozinha eu vou dar logo uma limpeza aqui na pia passar um paninho aqui no fogão onde respingou o óleo que fritamos pastel pra deixar tudo limpinho que amanhã eu tenho algumas coisas pra fazer e já deixando a cozinha limpa já adianta muito Tchau! 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 Manoel, 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 cadê Manoel? Tá aqui não, Manoel? Você tá onde? Vem, escovamos, escovamos o dente pra deitar. Já escovou o dente? Já escovou o dente, Emily? Então vamos lá escovar o dente pra mimir. E aí Boa noite, meninas Boa noite Dormem com Deus Por que você está dormindo embaixo? Não está indo em vento em cima, não? Aí você fica com calor Aí está dormindo de casaco Toda enrolada na coberta, essas meninas demais Boa noite, tá? Dormem com Deus Boa noite Boa noite Boa noite, Marco Dormem com Deus Mano Tá dormindo já ou tá fingindo? Baixa aí, Marco Fovô, você tá fingindo, né? Tá sim, seu fingido Boa noite, tá? Dorme com Deus Beijo É pra dormir, não é pra fingir que está dormindo não, hein? Marco também, deslile aí e vai dormir Por aqui já deu o horário de dormir Acabamos de tomar banho Já está todo mundo nos seus quartos E já está tarde, então a gente já vai descansar Né, Marquinhos? É verdade Então, boa noite, gente Fica com Deus Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo Você que está chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no meu Instagram Me segue no Instagram Tá passando aqui pra vocês Então é isso, gente Tchau, tchau Beijão Fique com Deus E até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau